Fala galera, e sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Pokémon GO. No tutorial de hoje vamos conversar sobre IV, então você vai aprender desde o básico até o avançado. Tudo que você precisa saber sobre IV no Pokémon GO. Mas antes, tenho que agradecer ao Pedro que veio aqui ontem no canal e trouxe a vocês o tutorial do Pokémash. Eu sei que muitos gostaram, ficou com 40 minutos de vídeo e isso é porque eu cortei muita coisa galera. Então ele realmente é um expert e antes que você pergunte, estou buscando alguém que seja expert no iOS também para trazer a vocês o mesmo tipo de conteúdo com a mesma qualidade. Vai ser difícil alguém como o Pedro, mas vamos tentar com certeza. Agora sobre IV, eu queria gravar esse tutorial de hoje lá na pracinha com as pessoas jogando e etc. Mas está chovendo até agora, eu fiquei 3 horas lá e não conseguimos. Então, mudei um pouquinho o cenário. Você não está mais vendo aquela tela de fundo e agora está vendo minha cama, que pela primeira vez está organizada aqui atrás. Mas vamos ao tutorial. O que é IV? IV se traduz do emis individual value, ou seja, valor individual. É basicamente o DNA do seu Pokémon. Temos aqui o meu jogo, eu já vou deixando ele aqui do lado também para vocês normalmente. E aí a gente vai fazer vários testes, vou mostrar a vocês como funciona e tudo mais, porém passo a passo. Esse DNA de cada Pokémon pode variar de 0 a 15. E são 3 status diferentes. Podem ser ataque, defesa ou HP, vida, stamina, como você quer falar. Então, ataque, defesa e HP. Esses valores podem ser de 0 a 15. Então, cada valor tem 16 possibilidades. Se eu multiplicar 16 por 16 por 16, tem um conjunto de combinações de 4.096 combinações diferentes. É a mesma probabilidade de encontrar um Pokémon Shiny no Pokémon XY. Isso normal, não contando Safari, não contando Chang, etc. Normal, selvagem, 4.096. É muito raro encontrar um Pokémon perfeito, mas ocorre sim. Agora vamos falar o que isso interfere no seu Pokémon. Basicamente, ele limita o CP que o seu Pokémon pode chegar. Ou seja, se seu Pokémon, por exemplo, for um Dragonite e ele tiver IV de 100%, ele pode chegar ao máximo de 3.500 CP. CP é o que mede a força do seu Pokémon. É um conjunto de status, tudo em uma coisa só. Então, o Dragonite 100% pode chegar a 3.500. Já um Dragonite de IV 0% em seu nível máximo, nível 40, chega a no máximo 3.000 e pouquinho. Então, perde quase 500 de CP. Isso faz muita diferença lá na frente. Aí você fala, eu sou um jogador que não leva isso muito a sério. Beleza, não se preocupem com IV, apenas cuidem dos Pokémons de CP mais alto. Agora, se você quer realmente entrar na parte de IV, vamos iniciar. Primeiramente, galera, dentro do seu jogo já tem uma fórmula de utilizar IV. Primeiramente, clique em qualquer Pokémon. Neste caso, eu já vou pegar um conhecido aqui. O meu Gairos. Ele é IV 100%. Então, é algo muito raro. Seus ataques são perfeitos para ataque. Bite e Drop-Up. Quando eu clico aqui, na direita, tem um menu que fala favorito, Appraise ou Transferir. Vamos clicar em Appraise. E aí, cada time tem uma coisa que essa pessoa fala diferente. E eu vou mostrar individualmente para cada time. Mas, vamos seguir o raciocínio para o time azul. I am available to analyze your Gairos. Então, eu posso analisar o seu Guiarados. Overall, your Gairos is a wonder. What a breathtaking Pokémon. Se você é do time azul, sempre que você vê breathtaking Pokémon, quer dizer que ele tem IV de 82% a 100%. É a melhor possibilidade. Então, já estamos num range muito bom. Aí, ele fala, estou vendo que o melhor atributo do seu Pokémon é HP. Também igual ao ataque. Que também é igual à defesa. Então, o melhor atributo dele, qualquer que seja, é ataque, HP e defesa, tudo junto. Agora, vamos ver se é 15, se é 14, se é 13, etc. Quando eu clico novamente, ele me dá uma última mensagem que me dá essa informação. Ele fala, esses status excedem os meus cálculos. Então, isso quer dizer que é um 15 perfeito. Com isso, ele me falou que o ataque é perfeito, a defesa é perfeita, o HP é perfeito, e todos eles são 15. Agora, galera, vamos dizer que ele não tenha falado isso, e você quer calcular o percentual exato de IV do seu Pokémon. Existe um site que ficou muito simplificado, então, vamos conferir aqui agora. Vou sair do Pokémon Go e vou clicar aqui no site do GamePress. Eu vou deixar aqui embaixo também, tudo bem facinho para vocês. O que você pode fazer? Escreve o nome do Pokémon, Gardos, Agora, o CP do meu Gardos era 23, 24. HP dele era 150. Essas coisas você tem que lembrar, ou tem que ficar entrando e saindo no jogo. Agora, ele pergunta aqui, Stardust. Stardust não é a quantidade de Stardust que você tem, e sim a quantidade de Stardust necessária para evoluir esse Pokémon. Então, vamos colocar aqui 5.000, que era o que mostrava lá no Gardos. Se você se perdeu, volta um pouquinho no vídeo, que você vai ver que o meu Gardos precisava de 5.000 para evoluir. Aí, ele pergunta aqui, Powered Up. Eu já dei algum Powered Up nesse Gardos? Vocês já viram aqui em vídeos que eu já dei Powered Up sim. Então, eu vou clicar na Pokébola. Agora, galera, eu tenho que escolher o meu time. Eu sou time azul, vermelho ou amarelo? Eu sou time azul. E aí, o que essa pessoa falou? O que o seu treinador falou desse Pokémon? Primeiramente, ele falou que o meu Gardos era Wonder. Então, beleza, vamos pôr Wonder. E o feedback? Qual foi? Exceed My Calculations, que é o perfeito de 15. E quais eram Exceed My Calculations? HP, Ataque e Defesa. Agora, é só calcular. E aí, galera, está o IV completo desse Pokémon. Mas, você deve estar falando, eu já tive um Pokémon, ele tinha 100% de IV, e eu evoluí, e ele foi para 70%. Errado, pessoal. Às vezes, ele não te dá um resultado exato. Ele pode te dar um range, se não for complexo demais esse cálculo. Às vezes, ele te dá exato, que foi nesse caso aqui. 100% só uma possibilidade. Às vezes, não. Mas, com essas informações todas, normalmente, ele já te dá exato. O Pokémon nunca vai mudar de V. Pode evoluir, pode dar Power Up, porque isso nunca vai ocorrer. Então, se você acha que ele mudou, é porque você calculou errado. Seguindo esses cálculos, não vai ter mais erro. Mas, e se você... Pô, não quero toda hora ter que checar na internet se meu Pokémon é bom ou não. Vamos a uma lista completa de todos os times aqui abaixo. Se você quer saber se seu Pokémon é de 82% a 100%, que é o melhor possível. Se você estiver no time azul, você vai querer ver esta frase aqui. Overall, Pokémon is a wonder. We're breathtaking Pokémon. O que eu sempre levo na minha mente. Se ele falou breathtaking, é 80% a 100%. 82% a 100%. Então, se eu vejo a palavra breathtaking, já sei que é um Pokémon bom e vale a pena guardar. Se você é do time Valor, ou Valor, como queiram falar, ele vai falar Overall, your Pokémon simply amazes me. It can accomplish anything. Então, se você ver Simply amazes me, já sabe que é de 82% a 100%. Se você é do time Insti, amarelo, Overall, your Pokémon looks like it can really battle with the best of them. Então, se você ver essa frase novamente, você sabe que no time amarelo é de 82% a 100%. Só que existem outras frases que esse treinador pode te falar. E aí estão os ranges de IV. Mas não é exato. Para você pegar o IV exato, você vai precisar entrar com mais dados. Que são, qual é o melhor ataque, ou qual o melhor status, se ataque, defesa, HP, etc. Como fizemos com esse Gyros. Mas aí você também me fala, eu sou daqueles meio preguiçosos, preguiçosos e não tem o tempo de ficar todo o Pokémon conferindo. Então, confiram apenas os mais fortes. Mas existe sim um truque que eu faço, é arriscado, já falo, já aviso. Não sei se eu vou continuar fazendo isso por muito tempo, mas realmente, galera, me falta tempo. Vocês sabem que eu trabalho, eu não sou só YouTuber, então eu trabalho. E para eu checar IV de todos os Pokémon, realmente fica muito difícil. Então, eu entro em um site, faço o login, e ele checa todos os meus IVs automáticos. Qual é esse site? Vou mostrar a vocês agora. Vamos lá, pessoal. Agora é a hora do último método, que é o método do preguiçoso. E sim, já adianto, isso pode dar ban. Mas ele checa todos os seus Pokémon automáticos. Tem no celular e aqui no computador. Eu baixei a claridade da tela para não interferir muito com a minha imagem. Mas vamos lá. Como funciona esse Pogobag? Primeiramente, galera, ele vai fazer um login na sua conta e vai checar todos os seus Pokémon. Podem olhar aqui, eu já vou mostrar no site também, que eu já fiz isso, está aqui os meus Pokémon, e a última vez que eu fiz foi há três dias atrás. Agora, eu já cheguei a mil Pokémon novamente, vou mostrar aqui a vocês. Eu normalmente faço isso, eu deixo chegar a quase mil Pokémon, e aí eu checo aqui no site, vejo se tem IV bom ou não tem, depois descarto tudo que não é bom. Não recomendo fazer isso. Eu faço porque eu realmente não tenho tempo, eu tenho espaço para mil Pokémon, eu faço isso para checar todos, porque eu quero Pokémon 100% e etc. Mas vamos lá. O que ele faz? Ele faz login na sua conta em um local que não funciona GPS. Sabe quando você aparece aquele GPS no afound, alguns problemas assim no celular? Ele basicamente faz isso para evitar o ban. Não é 100%. Então ele faz login, porque se ele fizesse em alguma localização, poderia dar mais problema. Vamos supor que fosse nos Estados Unidos. Seria meio que ir para os Estados Unidos e voltar. Mas como que eu uso esse site? Primeiramente, eu vou parar de utilizar o Pokémon GO por no mínimo uma hora. Depois eu vou fazer login no site, vou parar por no mínimo mais uma hora, e depois eu faço login normal aqui na minha conta. Então, para evitar maiores problemas, eu não faço login aqui, depois já vou ali, porque pode dar coisa errada. Então, galera, como que isso funciona? Você vai vir aqui no Pogobag e vai clicar Sign In com o Google. Quando você entrar com sua conta, o Google vai te dar um código único de acesso. Então, essa pessoa do site não vai ter sua senha, não vai ter seu e-mail, etc. O Google vai te dar um código único. Você passa esse código único para o site e ele tem direito a um login na sua conta. Feito o login, ele faz o logout, acabou. Se você entra com o Pokémon Trainer Club, aí ele fica logado para sempre. Ele atualiza automático, aí eu já acho um pouco mais arriscado. Então, se você tiver conta do Google e quiser fazer, ele funciona. Você vai clicar Sign In com o Google. Eu não posso clicar agora, porque o meu Pokémon GO está aberto e eu não passei aquele período de uma hora. Então, é assim que eu faço. Mas, como podem ver, galera, a última vez que eu fiz foi há três dias atrás. Então, não estou mentindo a vocês. Está aí, ó, meu 100%. Dois Gyarados, um Machoke, um Dugtrio e um Maruaki. Eu provavelmente não saberia que eles eram 100% se não fosse o site. Porque eu realmente não tenho paciência de checar um por um. E essa, galera, são as três possibilidades de se checar o IV no Pokémon GO. Espero que tenham entendido. Vou deixar todos os sites, links, etc. na descrição. Mais uma vez, agradeço a todos. Continuem treinando e... FUI! FUI!